Você sabia que seu filho pode começar a fotografar a partir de agora? Hoje, tecnicamente, todas as crianças nascem e crescem no mundo da tecnologia. Muitas delas não sabem o que é brigar com rolo de filme de câmeras antigas. Pegar eles, colocar na frente da luz, para poder ver quais fotos foram tiradas ali naquele rolo. E a Fujifilm, que é nossa parceira há mais de 10 anos, traz a sua inovação e tecnologia em todos os seus produtos. E o nosso xodó aqui na loja é a Instax Mini 11. Uma curiosidade bem legal sobre a Instax, ou conhecida popularmente como Polaroid. Uma das maiores redes sociais do mundo que é o Instagram. Fui inspirado nesse tipo de câmeras e fotos que são tiradas nela. Não é à toa que a sua logo, até hoje, é uma Polaroid. Agora é mais fácil obter fotos luminosas em qualquer lugar. Com um flash de alto desempenho, calcula automaticamente a luminosidade do ambiente. Ajustando a velocidade de obturação, não necessita de qualquer configuração especial. É só você clicar e tirar as suas fotos. Se você apertar esse botão, você vai ter a sua lente liberada para tirar as suas fotos. E basta puxar o anel em volta da lente para mudar instantaneamente para o modo Self. Selfies e Closes muito mais fáceis. Este, com certeza, é o melhor presente que o seu filho poderia ter nesse dia das crianças. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.